E aí Das duas, uma Mano, a última A última vez que a gente viu isso Foi essa foto da maçã e eles Atacaram o pão seis vezes no mesmo dia Isso significa que eles vão Atacar o Riches? Eles são muito loucos Pelo amor de Deus Eu nem vou ficar com você se você ficar sem um capacete Eu nem vou ficar com você Se você ficar sem um capacete Eu vou quitar, eu vou só deslogar do server Eu não vou ficar online Obrigado Leva isso a sério, filho Pelo amor de Deus Se você morrer eu vou ficar triste Mano, eu tô morrendo aqui, Riches Eu tô morrendo por dentro, mano Eu tô com tanto medo de perder o Riches Eu tô morrendo por dentro É, eu tô morrendo por dentro Riches Tá, teleporta pro Ninho E fica no seu quarto Eu vou te encontrar no seu quarto Tá, Richard? Você precisa me obedecer muito, filho Se não Se você acontecer alguma coisa com você Eu vou chorar, mano Não tá tudo bem, filho Eu tô muito desesperado Só pra quem chegou na live aqui agora E não tá sabendo o que tá acontecendo E pra você também, viu, Riches Dentro do Quart Studios do Twitter Foi postar uma foto Essa foto Da favela Biosox, obrigado pelo seu sub Tamo junto, meu querido A última vez que postaram uma foto Assim Tinha sido Essa foto aqui Que foi no fucking dia Em que a Pão morreu Isso aqui não é uma foto qualquer Isso aqui foi uma mensagem, mano O nome da Pão é Maçã Pão é Maçã em francês Eles postaram essa foto E eles atacaram a Pão seis vezes Agora Eles postaram uma porra De uma foto da favela Com o boi Sei lá Por que o boi Mas é a favela Isso aqui pra mim é o Riches O boi foi o motivo Da primeira morte do Riches Faz sentido Não tinha como um boi subir aqui, né Irmão Riches Eles vão mirar em você hoje, filho Hoje não vai ser um dia normal no servidor Eles vão tentar chegar e te matar, filho Então Por favor Objece seu pai Fica com o capacete Hoje O dia inteiro De verdade De verdade, Riches Por tudo que a gente fez junto Use o capacete hoje O dia inteiro, filho Por favor O dia inteiro Enquanto Enquanto tiver aquela foto Ter sido a última foto postada A Pão Ela foi atacada Três dias depois Eles mataram ela Só que a Pão tem duas vidas Você só tem uma, filho A Pão se safou no primeiro dia No segundo Eles atacaram de novo E no terceiro Mataram, velho Mas isso significa Pão saiu da mira Eu não sei, Riches O ponto é Eles colocaram uma nova regra Você não pode mais ter um monte De totem de mortalidade Pra sempre eu vou estar na mira Eu não sei, Riches Eu sei que O servidor não é mais Um lugar seguro Não dá mais pra gente Ficar relaxado Antes a gente tava tranquilo Porque a gente sabia Que você tava muito protegido Agora a gente tem que ficar Muito esperto Tá Riches, você tá com dois totens Um e o outro Na mochila dando refil Tá, então você tem duas vidas Mano O negócio é o seguinte, Riches Do jeito que tá agora Você não vai tá mais seguro Você só tem duas vidas Você precisa estar com o totem Sempre na sua cachola E outra coisa Você precisa Primeiro slot da sua hotbar Ser a poção de Turtle Mast Sou o código Tô te atacando agora Cadê? Cadê? Sou o código Tô te atacando agora Cadê a poção, Riches? Cadê a poção, Riches? O código apareceu Na hora de atacar a poção O código acabou de aparecer Tá te atacando, Riches Cadê a poção? Cadê a poção, Riches? Você tem que reagir rápido, Riches Eles não vão Não vão Avisar a gente, Riches Você tem que reagir rápido Se o código Vier te atacar Na hora Você precisa Tá pronto Calma Tá decorando Castelo Esse é o ponto, Riches Não dá mais pra trocar hotbar Tem que tá com a poção lá Sempre Não tem condição Da gente se distrair Na hora que a POM foi morta Eu não tava com a câmera na mão Não dá mais pra gente fazer isso A poção tem que tá No primeiro slot da sua mão O tempo todo, Riches Os códigos não vão esperar Na hora que eles forem te atacar Você tem que tá preparado Pra usar a poção, filho Tadinho, chat Vocês não tão levando isso a sério, mano? Os códigos não vão achar Que eles são tadinhos, mano Os códigos vão fazer de tudo Pra tirar o Riches da gente, mano Os códigos não tão nem aí Se a gente gosta do Riches ou não, chat Riches Primeiro slot Aquela sua poção de Turtle Master Primeiro slot Tá bom? Tem que ser nos seus primeiros slots, Riches Tem que ser num botão Que você tem acesso rápido Na hora que os códigos Vierem te atacar Eles vão vir E você já vai tá morrendo Você dá a hora Já tá com a poção Tá? Começou o ataque Já puxa a poção e taca Escutou? Eu te amo muito, Riches Eu quero te proteger, filho Eu preciso que você me ajude Eles não podem Eles não vão conseguir te matar Se a gente trabalhar junto Desde que Desde que você perdeu a sua primeira vida Eu tô fazendo de tudo Pra te manter o mais protegido de todos, Riches Agora eles tiraram o poder De você usar vários totens Isso não importa Porque a gente vai conseguir Contornar de outras formas, Riches Com a câmera E com essas poções Eu acho que a gente vai tá seguro Mano Eu sei que é meio difícil Pra vocês terem que ver Eu sendo duro Assim com o Riches Mas Os códigos Eles não vão tratar o Riches Com o carinho Que a gente trata Porque a gente gosta deles Os códigos não tão nem aí, mano Então a gente precisa focar Mano, eu tenho medo do Riches Tá ligado? Porque O Riches é muito inteligente Ele puxou um pouco o Paisel Imagina Se acontece alguma coisa com ele E eu acho um livrinho Igual Eu achei o do Paisel Nossa, eu me mato, mano Na moral Tá maluco Mano, os códigos não tão nem aí, velho A gente tem que ser esperto, chat De forma nenhuma Eu quero ser cruel com o Riches A minha intenção é proteger ele Eu vou fazer de tudo pra isso Riches, fica aqui dentro de casa, tá bom? Filho Por favor Deixa eu te falar Hoje Principalmente hoje É um dia muito perigoso Então a gente precisa O mais esperto possível Não existe espaço Pra gente dar mole, Riches Tá? Então Por favor Me obedece o tempo todo Não sai de perto de mim Não vai fazer coisas sem me avisar Vamos ficar juntos o tempo todo, filho Teu pai te ama muito Eu quero te proteger Sempre vai ser perigoso Filho Eu não tô com medo Por conta dos dois totens Os dois totens é ruim Sempre foi a gente se divertir do mesmo jeito Riches, não tá a mesma coisa O que eles fizeram hoje Foi uma declaração de que eles vão te matar, filho Não é a mesma coisa Se for pra ficar preso em um quarto Seguro Eu não vou mais acordar Riches Não é pra você ficar o tempo todo Eu não tô falando que a sua vida agora Vai ser ficar trancada numa prisão Não tô falando isso A gente vai poder se aventurar A gente vai poder se divertir Vai voltar a ser como era um dia Mas hoje Em específico Eles fizeram uma declaração de morte a você Então Hoje Em específico Eu preciso Contar com toda a sua colaboração De filho maravilhoso Que sabe que seu pai te ama muito Pra te proteger Tá bom? Posso contar com você, filho? Eu vou pedir demissão dessa vida KKKKK Tudo bem, pai Mano Nem aconteceu nada ainda E eu já tô morrendo Não dá pra checar na lista do TAB Mais cedo a Cheyenne tava online E ela não tava aparecendo no TAB Pode ter alguém querendo te atacar E a gente simplesmente nem saber Que ele tá online Quando Antes dava pra ver no TAB Agora não dá mais, filho Eles fizeram uma alteração Que tem player que fica online E você nem sabe E a Cheyenne Pelo que Metagamezando Eu já fiquei sabendo Ela trabalha de curute de vez em quando Então quer dizer O fato de que ela tava invisível Com certeza tá conectado a isso Isso significa que Quando os códigos aparecerem Eles podem nem estar no TAB Não tem como a gente saber Quando eles vão aparecer Miracle Obrigado pelo Prime Vou contar muito com o seu esforço Tá filho Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou quebrar montanhas E mover montanhas Pra te proteger Mas eu preciso contar com o seu esforço Tá filho Obedece papai Tá bom Fica aqui na sala O que você acha da gente Mexer com Villages hoje? Pode ser uma boa né A gente pode mexer com Villages Que a gente faz aqui dentro E aí